A Igreja Luterana de Blumenau, no Vale, abriu uma urna que estava enterrada desde 1977. Os itens históricos foram apresentados hoje aos moradores. Publicações oficiais da igreja, jornais e até uma garrafa de vinho da Santa Ceia de 1977. Estes foram alguns dos itens que estavam guardados nesta urna, que foi enterrada durante uma obra da década de 70 na Igreja Luterana do Espírito Santo de Blumenau. A dona Salete, na época, foi a responsável por organizar os documentos e fechar a urna antes de ser enterrada. O que a gente queria deixar registrado, deixar a marca, é que realmente, para o futuro, é ter documentos da restauração na época, da reforma, da restauração da igreja. Esse era o objetivo, né, de deixar tudo documentado. As urnas têm a missão de preservar a história e os momentos vividos pela população na época. Abrimos, vimos o material todo e ele foi devidamente guardado, catalogado e agora apresentado aqui para que essa geração possa ter conhecimento do que os nossos antepassados da fé, diretoria, pessoas que se engajaram para com o bem da comunidade e da igreja, deixaram para nós. Enquanto a urna é aberta para os fiéis conferirem os documentos, as obras de restauração seguem aqui no Templo da Igreja Luterana do Espírito Santo, com uma data marcada para ser inaugurada oficialmente com o culto aberto à comunidade. Será no dia 11 de dezembro de 2022. Assim que a igreja for reinaugurada, todos os itens que estavam na urna serão enterrados novamente com novos documentos e imagens da restauração de 2022.